Fala bonitões e bonitonas! Hoje iremos conversar sobre as cidades do Império Romano. Os amantes de história já deixam um like e compartilhem um vídeo com a família e os amigos. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos crescer essa comunidade de amantes de história. Então chega de enrolação e vamos falar sobre o que interessa. As cidades romanas eram totalmente planejadas, sendo desenhadas, ordenadas e adornadas com muito planejamento. Elas foram muito influenciadas pelas cidades gregas como Atenas e Éfeso. Roma sempre encorajou a construção desse tipo de cidade planejada e mesmo nas áreas habitadas pelos celtas, os romanos construíram esse tipo de centro urbano nos assentamentos que já eram previamente buragados, com templos, fóruns, fontes e anfiteatros. Isso tudo para que esses povos pudessem experimentar e viver o modo de vida romano. Os romanos construíram seus centros urbanos com uma infraestrutura de dar inveja em muitas civilizações da época, com canalização de água, esgoto, aquedutos, estradas, pontes, fóruns, teatros, anfiteatros e monumentos. Muitas dessas construções são vistas até hoje, mesmo que não estejam mais funcionais como os aquedutos. Os aquedutos eram construídos em alvenaria, com uma leve inclinação para que a água pudesse correr. Eles eram abertos e a água corrente era potável, utilizada para beber pelos cidadãos ou para a extensa rede de agricultura do império. O esgoto era recolhido em uma sofisticada rede e era despejado na cloaca máxima que desembolcava no rio Tibre, estrutura que foi iniciada por Taquino Prisco, um dos reis de Roma na época da monarquia, utilizando-se da avançada engenharia etrusca. As habitações romanas para o cidadão comum eram chamadas de ínsulas e eram um edifício de apartamentos de vários andares com pouca ou nenhuma proteção contra incêndios. As obras públicas de termos, sanitários, fontes de água potável e entretenimento de massas eram voltadas para cidadãos menos abastados de Roma. Já os cidadãos mais ricos de Roma possuíam dois tipos de residência, o domus, que era a residência nas cidades, e a vila, que era a residência rural nas províncias. Os domus eram acessíveis para a população, pois os chefes de família precisavam receber seus clientes, visitas de amigos ou de dependentes carenciados. Os domus também eram palcos de rituais religiosos e tinham imagens dos antepassados das famílias. Os espaços nos domus perto das calçadas podiam ser arrendados para o uso de lojas, como tabernas ou comércio. Os domus sempre possuíam um jardim ou uma horta, e esse jardim geralmente ficava no centro da residência. As vilas, por outro lado, ficavam nas regiões rurais e eram decoradas com temas de natureza, com quadros retratando as paisagens e animais locais. E elas sempre tinham uma visão privilegiada dos seus arredores. O centro de convivência pública mais importante eram as termas, destinadas não só à higiene corporal, mas sim a todo um sistema de bem-estar físico e social, pois as termas eram o lugar que as pessoas iriam depois de um dia de trabalho para conseguirem se limpar e para socializar. As termas possuíam serviços de banho de três temperaturas diferentes, hidroterapia, sala de exercício e treino, sauna, sala de esfoliação, campos de jogos e uma piscina exterior. As termas eram aquecidas por um sistema de condutos que circulavam ao ar quente para aquecer o piso, a sala e a água. Os banhos podiam ser segregados entre homens e mulheres ou mistos. Quando o cristianismo surgiu, os seus praticantes eram aconselhados a frequentar as termas por razões de higiene e saúde, e não por prazer, e eram aconselhados a não participar dos jogos que eram considerados como uma prática pagã.